Saque do time croata, tá aí a recepção da Lian e a bola no chão, bola no chão é mais um ponto da China, convidado especial da Band acompanhando China e Croácia é o Zé Roberto Guimarães, é o grupo do Brasil, Zé Roberto, e as adversárias do Brasil. Bom, prazer grande estar aqui com vocês, com os amigos da Band, algumas jogadoras conhecidas do público brasileiro, a Bárbara Yelit, que é a jogadora mais importante como atacante no cenário internacional, depois nós temos a Tibuquina, que jogou no Leite Snesle no Brasil, e a Natasha Leto, que jogou no BCN, são duas grandes jogadoras, a Tibuquina tem como característica principal uma chutada de meio, a maioria dessas bolas batidas pra posição 1, o jogador experiente, jogou na antiga União Soviética, com o técnico Karpol, e a China, que é uma das equipes que sempre tá aparecendo aí, entre as primeiras colocadas do ranking mundial, com grandes jogadoras também. O placar é de 5 a 5, ou seja, eu lanço mais uma vez, como sobe ali no meio de rede, a Sebuquina, a Helena Sebuquina, mas só mais pra finta, a jogada foi nas costas dela. Olha o levantamento espertíssimo da Riqui, na jogada rápida, placar de 6 para a China, 5 para a Croácia, você acompanhando na Band, o vôlei feminino. Aí nós vamos ver uma sequência impressionante de bolas, da China, que se chama China, ou seja, uma bola feita num pé só pra saída da rede, ela é denominada dessa forma, porque foram as jogadoras chinesas, as primas, começarem a fazer esse tipo de jogada. Jogo equilibrado no primeiro set, China tem 7, Croácia tem 5 pontos. Aí o set da longa linha. Saque potente, hein? Ela vai continuar no saque, marca mais um ponto para a seleção chinesa. E é o tempo. Placar de 8 para a China, 5 para a Croácia. Veja aí na repetição, o saque potente da Lina Wang. Olha como passa na fita. Pronto. Vantagem de 3 pontos da China. Estamos acompanhando o primeiro... O chamado pavilhão 4. E o Brasil vai enfrentar essas duas seleções. São as próximas adversárias da seleção brasileira no vôlei feminino. Aí nós estamos vendo duas escolas completamente diferentes. A China dá velocidade e a escola do volume de jogo, das bolas rápidas. E nós estamos vendo a Croácia, que é um jogo mais cadenciado, de bolas mais altas, exceto com algumas jogadoras, como a Thiago Kino. Mas a Bárbara Yelit é a jogadora que recebe quase 50% das bolas do time da Croácia, bolas altas. Uma jogadora que pega muito alta. Ela deve ter um alcance médio ali por volta de 3 metros e 15, 3 metros e 20. E realmente é uma das melhores jogadoras de força do mundo. Porém, a China, a gente sabe que a velocidade, a técnica, elas conseguem surpreender muita gente. Olha aí o Jimmy Croata, Leto. Mais um ponto da Croácia. Placária de 8 a 6 para a China. A Croácia já enfrentou a Austrália. E a seleção da China já jogou contra a seleção dos outros. Exato. E nós tivemos a China perdendo para os Estados Unidos por 3-7 a 1. Esse foi um placar surpreendente. E a Croácia vencendo por 3-7 a 1. Começamos aí a Croácia que vem de vitória e a China que vem de derrota. Olha a bola na entrada de rede. Trabalha da Suiê. A resposta, Leto mais uma vez. E subindo a Leto e confirmando o ponto para a seleção croata. Vai encostando, hein? Placar agora é de 8 a 8. Estamos acompanhando o primeiro sete. Aqui em Sidney. Exatamente certíssimo agora da Heki. Foi muito rápido. E aí, o meio. Olha mais uma vez, olha. Como passa lá no fundo, na bola, a Bárbara de Eli. E esse time da Croácia, Preto, tem uma característica muito parecida com o sistema defensivo da Rússia. Ou seja, sempre uma jogadora do fundo jogando embaixo da cobertura do bloqueio. Olha aí, mais uma vez. O trabalho com o Leto, mas já ficou muito marcado também aqui pela entrada. Portanto, a variação aí deu certo com a Bárbara e a Elite. A marcação já era muito forte na entrada de rede. Veja aí mais uma vez. A insistência, como volta para o time croata. E ali a definição do ponto. Tudo igual 9 a 9. Mais uma vez, a jogada curta no meio de rede para a definição do time chinês, com o Sungye. A única forma de conseguir parar esse ataque da China é um salto muito rápido nos pés. Se ela baixar um pouquinho no joelho, ela não tem condição de chegar a tempo. Nessa atualmente é muito rápido. 11 para a China, 9 para a Croácia. O Brasil já fez a sua estreia contra o Quênia, venceu por 3 a 0 a seleção brasileira. Olha como vem de trás. Com extrema potência para a defesa, a Bárbara e a Elite. Mais um ponto da Croácia, 12 a 10. Veja aí mais uma vez. Vem lá de trás, subindo na linha dos 3 e definindo o ponto croata. Olha o ponto de saque, vai para a Croácia. 12 a 11. Continua lento no saque. Olha aí, ali pelo meio. Acabaram se atrapalhando, né? Difícil a gente ver uma coisa disso, principalmente no nível internacional, uma jogadora sacada por baixo da rede. Mas já acontece, né? Aí 13 para a China, 11 para a Croácia. É ponto! É ponto! Tirou o corpo! A Cebuquina! Ponto da China. Veja aí, mas olha lá, ó. Claramente dá para ver. Tirou o corpo a Helena Cebuquina. Daí a China com mais um saque, só que agora mais forçado, mais no fundo para fora. A diferença de dois pontos, com a China vencendo esse primeiro sete por capítulo. E a 12. Vamos acompanhar o saque. E aí o bloqueio funcionando. E a Elite. Quando a jogadora é mais alta, fica um pouquinho mais fácil, porque ela já trabalha o bloqueio com o braço estendido. Olha lá. Então fica muito mais tranquilo ou amortecer ou bloquear essa bola. Porque se ela baixar um pouquinho, realmente ela não consegue chegar. Placar de 14, agora 15 para a China, 13 para a Croácia. São as futuras adversárias da seleção brasileira. O Brasil já teve uma vitória, passou pelo Tênia, por 3 a 0 a seleção brasileira. Aí a Croácia mais uma vez. E ele... Bate bem essa bola no fundo da quadra e a Elite. 15 China, 14 Croácia. E ali a gente estava vendo o rosto de satisfação do técnico da Croácia, que é também o pai da Bárbara, né? Então, lógico, está vendo a filha bater lá por cima das chinesas, está satisfeito, contente da vida. Se bem que o placar está muito bom. O jogo está ali, ó. 15 a 15. Com o saque agora da Croácia. E aí, na volta da Rima, de uma bola ali na paralela, foi dentro. 16º ponto chinês. Você acompanhando o vôleibol feminino aqui na Band. E hoje tem o Brasil também no vôlei. Seleção brasileira enfrenta a Austrália. Transmissão para você aqui na Band Brasil e Austrália. Nós vamos pegar a Austrália, que perdeu para a Croácia por um. E a seleção brasileira, que vem de uma boa e convincente vitória contra a seleção do Quênia. 3 a 0 Brasil. E agora pegando as donas da casa. Eu acho que esse jogo, o Brasil, é o favorito. Lógico que não se pode descuidar, principalmente porque a Austrália joga em casa. Mas nós não devemos, normalmente, ter grandes dificuldades. Porém, lógico que o jogo é na quadra. E aí é que nós vamos ver. O Brasil está vindo de uma grande vitória sobre o Quênia. O Quênia é uma equipe fraca. Porém, a equipe do Bernardinho tem melhorado a cada partida. jogada anteriormente aí no Grand Prix. Agora chegou a Olimpíada também com a quadra toda, porque está entre os melhores ranqueados do mundo. E isso desde que o Bernardinho assumiu a seleção em 94. E é impressionante que a gente vai ver o time da Croácia mexendo para um lado, mexendo para o outro, e quem recebe a bola é a Yelich. Vai buscar essa bola, a Sungui. Apenas a largada. Lento vai subir. E meteu a bola no fundo. Tudo igual. Lance mais uma vez. Aí, Lento. Com oito minutos e cinquenta segundos de jogo no primeiro sete. Dezessete a dezesseis, Croácia. Passa a bola da Croácia no saque. Fármara e Yelich. Na frente, a seleção da Croácia, dezoito a dezesseis. Trinta segundos agora de tempo. Abre dois pontos de vantagem a seleção croata. Croácia que já passou pela Austrália por três a um. Próximo adversário do Brasil, hein? Brasil e Austrália, você acompanhando aqui na Band. Aí o torcedor croata. Diga! Pois é, Prieto. Nós estamos também com o querido... É só chamar. Estamos acompanhando aqui China e Croácia. Saque da chinesa. Bem alerta mais uma vez. Bem explorada aqui na entrada. No meio, funciona o bloqueio simples da Chabuquina. Embala do jogo, time Croata. O que é importante é ter uma jogadora experiente como a Chabuquina, né? Tá vendo? Ela não salta muito, ela salta pouco. Com o braço já estendido, pra poder só tocar na bola e fazer o bloqueio. O time chinês, 19 a 18, Croácia. Estamos acompanhando o primeiro sete. E um meio no saque. Apenas a bola largada ali da Jelic. E aí o time chinês definindo com Zung. 19 a 19, fica tudo igual. E um meio no saque. Bola muito forte ali na recepção, mas dava até pra corrigir, né? Sem dúvida, ela se precipitou nesse momento. O que acontece ali é que tem que se ter uma paciência muito grande, basta pra jogar contra as chinesas. As chinesas têm uma das melhores escolas de técnica individual e técnica coletiva do mundo. Quer dizer, elas são pacientes, elas sabem trabalhar uma bola, elas sabem atacar no momento certo e jogam um grupo sempre, né? Quer dizer, não tem um saque, tem o time. Vamos com mais informações do Brasil aqui em Sidney. Muito bem, brasileira não. A dupla do Brasil, a adversidade do Brasil, é uma outra dupla alemã. Fecha. Pitsal. 21 para a China, 19 para a Croácia. Agora sim, a bola bem levantada. E a Jelic. E mais um ponto da Croácia. Aí, aí, Jelic. 20º ponto croata. Jogo equilibrativo. No primeiro set, 21 a 20, China. 22º ponto da China. Colaboração ali da Ye Sun. Daí o técnico da China. Tim Hu. Responde a vantagem chinesa. E chega definindo também a Croácia com a Rimas. Boa bola, boa bola de meio, uma chutada. Porém, as chinesas pularam duplo e com as jogadoras, tanto a 10 e a 11, próximas, juntando o bloqueio ali. Olha o bloqueio na Croácia, mais pra fora. O bloqueio colocando a bola do lado direito, pra fora. Mais um ponto chinês, 23 a 21. A gente tem que ir falando aqui, o nome das jogadoras chinesas, uma de cada vez. Se subir ali um trípulo. E a gente for passar o nome das três jogadoras aqui, vai ter uma confusão na cabeça de todo mundo, né? Olha aí a Croácia, vai encostando o finalzinho deste primeiro sete, 23 a 22. É o sete que vai até 25. Olha o lance aí, mais uma vez. E ele está impossível também no ataque. Está difícil de segurar a Ye Sun. Está difícil de segurar a Ye Sun. Olha lá, vamos ver o levantamento. De novo com a Ye Sun. Está virando todas a número oito da Croácia. Bárbara Ye Sun. Empata o jogo no primeiro sete. É claro que é tempo, 23 a 23. O Brasil vai enfrentar a Austrália no vôlei feminino. É o jogo. Vai acompanhar da Bande. Aí o técnico croata. O Ivica Yelit. Lógico que o time da China, ele é um time experiente, com algumas jogadoras ali também jovens. E a marcação, nós estamos vendo aí como é que a Bárbara vai por cima desse bloqueio. Quer dizer, é difícil, uma jogadora muito difícil de ser bloqueada, porque ela tem todos os golpes, corredor, diagonal e a bola por cima do bloqueio, por ser uma jogadora de 1,92. Olha a indefinição. Bárbara Ye Sun. Bárbara Ye Sun. E ele não podia ser outra jogadora. Ela define este primeiro sete. A vitória do time croata. Fecha por 25 a 23 o primeiro sete. Apenas dois pontos a diferença. Lá voltamos já já com o segundo sete. Olimpíada na Bande. O Brasil vale ouro. Acompanhando a partida entre China e Croácia no primeiro sete. Vitória da Croácia por 25 a 23. Um jogo bastante equilibrado durante todo o sete. E as duas equipes se revezando na frente, a maior tempo do tempo, o empate, né? 25 a 23, dois pontos de vantagem para a seleção croata. Você acompanhando aí alguns lances do primeiro sete. E nós teremos essas duas seleções como adversárias, né? A seleção brasileira feminina que vai pegar hoje a seleção da Austrália, que perdeu para a Croácia por 3 a 1. Veja aí o trabalho do time chinês. Funcionando bem o bloco. Se não me engano, esse aí foi o ponto que definiu, hein? É isso mesmo. Aí a Bárbara e a Elite. Esse foi o ponto que definiu a vitória no primeiro sete para a seleção da Croácia. Está voltando aí para a quadra. Zé Roberto Guimarães. Bom, Pedro, nós vimos que na hora de decidir quem recebe a maioria das vozes que nós dissemos no começo do sete e desse jogo, a Bárbara, que com certeza é uma das melhores atacantes aí do voleibol atual. E, logicamente, a China está sofrendo um pouquinho a experiência de algumas jogadoras que estão em quadra. Nós estamos aí vendo uma China um pouco renovada do passado, enfim, inclusive com a própria troca de treinadores, né? Nós tínhamos uma outra treinadora sendo a técnica da equipe da China, que foi uma das maiores jogadores do mundo. Nós estamos vendo aí, a China vai manter esse ritmo de jogo durante muito tempo. Essa lagada, essa batida na mão de fora do bloqueio. E, logicamente, a Croácia é a que vai ter a definição da maior força de ataque. E quem está definindo é a Bárbara e ele, marcando aí mais um ponto da Croácia. Na frente, o time croata, o placar é de 2 a 1. 1 minuto e 15 segundos no segundo set. Saktar Limat. Olha ali, pegando no bloqueio, croata. Mais a bola passando pela Cebuquina. Fica tudo igual, 2 para a China, 2 para a Croácia. Nós já tivemos hoje na abertura do vôlei feminino aqui em Sidney, a Itália vencendo o Peru por 3 a 0. Essa é a segunda partida do dia aqui em Sidney. Deu o defesa aí do time croata no bloqueio. Mereceu o ponto a Croácia. Que sufoco para conseguir esse ponto. Oh, lancei mais uma vez. Aí já a definição do bloqueio da Bárbara e Elit. Ela vai para o saque. Forçou o saque. Passa pelo bloqueio agora da Cebuquina. Ponto da China. O placar é de 3 a 3. Hoje tem a Austrália para você acompanhar aqui na Bande, no vôlei feminino. Saque para fora. De graça para a Croácia, mais um pontinho, 4 a 3. O jogo que nós tivemos aqui entre Itália e Peru não é o grupo do Brasil não. Esse é o grupo B. Tem nada a ver com a seleção brasileira, mas é importante a gente acompanhar também, porque vai ter o cruzamento mais na frente, né? E muito provavelmente esse time italiano vai seguir na competição, né? O Samba de 12 também é um time interessante que subiu de produção nesses tempos. Mas eu queria chamar a atenção da levantadora da Croácia. A levantadora desse time, até um ano atrás, era uma famosa jogadora, inclusive jogou na Rússia, que atuou no Brasil, a Irina Kirilova. E que teve uma cirurgia de joelho, mas eu estou gostando da levantadora da Gligorovic, que é uma levantadora que não complica, joga simples, mas faz o seu arrozinho com feijão, mas muito bem feito. Olha aí a bola ficando no bloqueio da Sun. E a Sun é mais um ponto da Croácia, 6 a 4. Aí a preocupação, como respira fundo o técnico Odin Hu, dois pontos a vantagem da Croácia, ele está preocupado porque a Croácia já passou o primeiro sete, venceu por 25 a 23. Olha o lanceiro mais uma vez. Essa pegou o desvio lá atrás, o ponto... Vamos com o... Leto, no fundo da quadra, no fundo da Croácia. 7 a 5 para o time Croata, no segundo sete. E ela vai para o saque. São duas jogadoras que estão desequilibrando, né? Do time da Croácia, Leto aí e a Bárbara. Olha aí, Leto, mais uma vez, mais uma vez, Leto, definindo o ponto para a Croácia. Abre três pontos de vantagem. Brasil hoje pega a Austrália, aqui é tempo solicitado. Vamos com informações do estúdio da Band aqui em Sidney. Seis, para a China, 25 para a Croácia, no primeiro sete. É o goleiro feminino que você acompanha, a Band. No segundo sete, está vencendo por 8 a 5. Nós temos um jogo bastante equilibrado, porém a China está sofrendo muito com os ataques da Croácia. Tanto da Leto, na entrada da rede, como da Bárbara, na entrada de rede e na saída pelo fundo. São duas jogadoras que atacam muito alto e o goleiro da China realmente não está conseguindo grandes êxitos. Porém, continua equilibrado principalmente por causa do sistema defensivo da China e a velocidade do seu ataque. Isso aqui está Leto. Olha aí a segunda bola. Leto, mais uma vez, é o terceiro ponto consecutivo da Leto. Três pontos seguidos dessa jogadora número um. E o que está ajudando muito os contra-ataques da Croácia, Prieto, são as jogadas de fundo pela saída da rede. A Leto, como da Bárbara Ielis, coisa que não é a característica do time chinês. A Wu, há três jogadas atrás, tentou bater uma bola de fundo que foi facilmente defendida pela Croácia. E isso, marcando agora o ponto chinês. Placar de nove para a Croácia, seis para a China. Você acompanhando aqui na Band, o vôleibol feminino. Veja aí o time chinês na entrada de rede. Para trabalhar agora a Croácia, Bárbara Ielis. E ele, uma bomba, voltou. Podia até trabalhar um pouco mais essa bola ali, a Rimas. Veja aí o ponto da China no erro da Rimas. Podia trabalhar essa bola com um pouco mais de tranquilidade, esperar o melhor posicionamento do seu time. Ela quis resolver ali na rede. E o ponto chinês. Olha aí ela passando pelo... Nove a sete Croácia, ainda na frente da Croácia. Levantamento da Gligorovic. E a bola passando pela Lesto, lá no fundo da quadra. Encosta mais uma vez a China. Diminui a diferença para um ponto no segundo sete. Hoje tem Brasil e Austrália para você acompanhar aqui na Band, o vôlei feminino. A madrugada, aí para você no Brasil, né? Ative as quatro e meia. Eu tenho certas coisas no vôleibol que eu não consigo entender, por mais que eu tente estudar. Por exemplo, eu vejo a Rimas puxando a primeira bola de tempo, e o telespectador vai poder observar isso. Ela puxa quase que para não receber a bola. Quer dizer, ela sabe que a bola vai ser levantada para a Bárbara Ielis. Não, só faz finta que recebe. E as chinesas fazem finta também, que pulam e já saem direto em cima da Bárbara. Continuou na frente a Croácia, mas a China vai encostando, 10 a 9. A repetição aí do ponto chinês. Autorização para o saque da Iessun. Gligorovic no levantamento, passou direto essa bola. Perde a concentração do time croata. 10 a 10, encostou a China. Saiu a levantadora da Croácia, Gligorovic. Tem que caprichar um pouco mais nessa bola. Ficou na rede para a sorte da Croácia. No momento que estava crescendo o time chinês. Rimas vai para o saque. Primeiro plano aí, tem menos cabelo ali. E é o técnico do time chinês. E outra coisa curiosa nesse time, muito parecido com o time da Rússia antiga, é o seguinte, que a, no minuto, a Siskovic, ela não recebe quase nenhuma bola durante o jogo. Ela está no time da Croácia para receber, sacar e defender e bloquear. Ou seja, em ataque, ela quase não opera. Ela quase não recebe bolas, deixando as bolas mais para as pontas. Vamos com o saque da Croácia. Rimac. A dificuldade no passe. Rimac. Gligorovic. Lento vem explodindo no bloqueio. É ponto do time croata. 14 a 10. 4 pontos a vantagem da Croácia. No segundo sete, primeiro sete. A boa vitória por 25 a 23. Aqui o tempo. Para a conversa com os dois times. Vamos para o estúdio da Band, em Sidney. Preto. 6 a 13 é um apento. Red ball masculino. A equipe brasileira não conseguiu a classificação para os jogos de Sidney. Compensação feminina foi uma maravilha ontem. Um show das meninas do red ball feminino. Mas vamos continuar acompanhando também. É que bela bola da Chen ali no meio. Uma bola de tempo rápida batida para a posição 1. E diferente do que está habituado a fazer. Que aquela bola china num pé só, perto do juiz, do árbitro. Que rei. Ligolovic. Bárbara subiu. Solta o braço. A Bárbara e a Litz. Mais um ponto da Croácia. 15 a 11. Você acompanhando o vôlei feminino aqui na Band. E a gente passeando por Sidney, né? Vamos para o handball. Passando por todos os cantos. Os outros têm competição de brasileiros ou não. Estamos levando as informações para você aí no Brasil. Um show a cobertura da Band. A transmissão ao vivo para você do vôlei feminino. As futuras adversárias da seleção brasileira, Croácia e China. Leto para cima do bloqueio. Daí a China. Deu o bloqueio, mas vai para fora. Daí a jogadora número 2, que se referiu agora há pouco, o Zé Roberto Maranjo. A Ciscovi, subindo agora para o bloqueio. E ela vai se manter fazendo isso o jogo inteiro. Raramente a gente vai ver ela atacando uma bola ou participando de uma combinação de ataques. Mais um ponto da China. 14 China. Olha aí, uma vez a Ciscovi e a definição da Yung-Peng-Woo. Legorovic vem de trás. Ieres. Aí a Bárbara Ieres. Uma das cotadas mais fortes, né, desse time croata. Tempo aqui, mais uma vez. Preto. Bande em Sidney. Técnico. E a Bárbara Ieres. E a Bárbara Ieres mantém a vontade. Técnico da Croácia. Já vem aí, a Bárbara Ieres. Primeira vitória. Cara do meio de baixo. De elite. Olha só, agora na ponta, o bloco, mas aí a bola para dentro, para fora da, dentro da quadra da Croácia, o ponto chinês. Vem saquinho, por saque, por saque, no meio de baixo, na ponta, vem o forte, bateu firme a portada do chão, mais um ponto para o time da Croácia. Tem, novamente, o jogador de elite, número 8, é a principal atacante do time disparado. O jogador de elite tem uma verdadeira pancada. Foi atacado muito bem. Foi defesa. Boa bola do time chinês. Cortada não foi muito forte, mas suficiente para colocar no chão. Mais um ponto do time da China. E a jogadora, Bárbara Selic, 1,93m, jogador muito alto. A pontada do topo, ele vem a bola para fora, ponto da China. A China passa à frente. A ponta do time chinês. 17, 17. Perdão, 17, 17. Passado, passado. E novamente, o movimento a veredrez, ataca muito forte no time. Fazendo o 18º ponto do time da Croácia. Depois, o chinês joga na parte da jornada do tempo. Explorando bem o bloqueio. Mais um ponto da China, empatando em 18 a 18. O saco chinês. Levantada alta na ponta, bateu forte. Deu defesa, que defesa da China. Vai a Croácia. Fala levantada, pode ter disputa ali. Que rali. Olha aí, subida no meio. Vai ter mais uma defesa do Márcia. Vai colocando, mas colocou, apenas colocou o Fernandão. Que ralho, que ralho, Tony. Grande defesa. A diagonal ali, ele entrou forte na diagonal. Que defesa da China, da Libra, número 2. Olha só, olha só. Fez o relativo, o flamento. Grande defesa. No final de uma bolinha, meia por um pochão. Uma meia batida, acabou caindo. O problema é esse. Passa com a saia, a bola vai para a ponta. A ideia de ponteiras chinês não são altas. E agora ele recuperou. 20 a 18. Só aproveitando para tomar uma água. Olha só o replay. Um ataque chinês, não pediu o toque. Aí bateu para fora. Deu para que você veja. Aí aquele gesto. Característico. Você ataca para fora, você sempre olha para os vistas. É, ele tocou, tocou no bloqueio. Você pediu muito, Fernandão, esses toques aí. É, você batendo para fora. É, eu estou amigado ao ar. Dizem, porra. É, o time chinês, olha a bola no meio. Como é rápido essa jogada do time da China, que desmonta o bloqueio. É, a bola, o contigo do voleibol chama como um desmigo. É, o passo está na mão da levantadora. Puxa o tempo, mas dá uma meia bola atrás. Quem está na sede de reis, faz uma meia lua para a marca. Eu acho que é 20 a 19 em cima da China. Olha a levantada, levantou errado, hein? Passou de graça. Erra o levantamento. E aí bola lá do outro lado. Aí ali, aproveitou, bateu forte. Veja o ponto chinês. Beleza, vem de trás, quase fica no bloqueio. Com sorte o time da Croácia, mais um ponto para a Croácia. Nós não assistimos, não trabalhando no primeiro teste, não estamos no meio do segundo teste, mas certamente, Tony, deve ter sido muito parecido. Primeiro teste, 25 a 23, agora a gente está caminhando com o teste também, que tem sido mais ou menos. Olha só. Está muito disputada. Está valendo. Está valendo o canal. Está com a condição. Está com a condição. Eu acho também o quarto atuante, hein? Quando acabou batendo ali, a menina salvou. Com o pé, 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 com a menina salvou o outro lado. Aí a bola levantada no meio, a batida forte, explorou o bloqueio, mais um ponto da Croácia. O primeiro sete realmente foi muito disputado, a Croácia venceu 25 a 23. E aí, esse segundo sete, muito parelho também. Esse é o calcanhar de ativo da China, trabalhando a ponta, os ponteiros chineses não são fortes. Segundo o passeio em paz, aí elas trabalham bem no tempo. Mas essa bola empinar na alta aí com o pé. O depoio chinesa. Essa é a bola, hein? Muita finta. O meio foi um tempo atrás, ele esticou rápido, passando de rede. Vai com o saque ali. Um de vocês, o primo chinês. Vai com o balão, substituição. O time da China. Saco, o time da China. Deu defesa. Fala no meio. Forte, teu bloqueio. Aí mais um ponto da China. Um patroa, um momento muito importante. Ela é século de Croácia, que eles estão no centro. Passaram aí 23 a 23 e seguraram aí no fundo de quadra o número 8. Ali. Aí o time do Croácia. 23 a 23. Um jogo realmente muito disputado, Fernandão. Totalmente. Muito medo. Perfeito a 23. A Croácia. Agora a gente está vendo aí o passe. Olha. A Croácia também joga com... Tem jogadas com imaginações marcadas. Tem bloqueio duplo em cima, joga aquele vôlei baldezado. A gente está vendo aqui com a Rússia. Porque a Rússia, os jogadores são ainda mais altos, mais fortes. Nesse time. Olha aí. Olha o sol. Olha o que funciona bem. Fazendo a diferença. Se sacar bem, entra, né, Fernandão? É. Ainda bem dificulta a defesa. Não estão nem sacando aquele viagem, né, cara, que parece uma cortada. Estou indo lá para trás, dando uma pancada. Mais um tempo solicitado aí. Se tomar esse aí, acabou aí. Empata o jogo. É, o Boa inverteu totalmente. A Croácia chegou a colocar uma boa vantagem. Três pontos, mas a China foi recuperando, recuperando. Um tiro de briga inteiro. E o Tex-Chines vindo. Curtindo ali a reação. Olha aí, o Atlântico também, né? Aí o saque. Rodou o corpo. Agora deu uma desviada em cima. Aquele saque que sai, vai leve, né? 7 pontos. Aí sai forte pro time. Na China, 24 a 23. Aí o saque. Levantada na ponta. Deu defesa na China. Deu volta, bateu pra fora, hein? Deu na linha, na linha. Deu na linha, deu linha, hein? Quase, quase. Empatou o jogo time da Croácia, Fernandão. Pou, pou, pou. A bola se deu de chefe, apagou, foi na linha, gente. Aí a Siscovic. Número 2. O time da Croácia. Deu defesa pro time chinês. A jogada na ponta e o time da China coloca no... Colocando no chão, o time da China. Um cento a vinte e quatro. Novamente. Um cento e vinte e quatro, Fernandão. Novamente com sete pontos. Aqui o time chinês. Deu defesa. Bola na ponta. Ela batida forte. A bola toca no bloqueio. Caiu na quadra da China. Que jogadora. Brincadeira. E o negócio é o seguinte. Todo mundo sabe que a bola vai pra ela. A bola é alta. Bloqueio duplo. Ela ainda consegue virar. Consegue virar a bola. E a elite é número oito. Olha, levantou apenas com uma mão. De Croácia. O toque tentou explorar o bloqueio. O toque ali por trás do bloqueio. Agora vem de graça. Agora toca no graça. Vamos ver. A levantada batida no chão. Croácia. Olha aí, elite. Agora ele é teu. Agora sete pontos a favor da Croácia. Olha o saque. A defesa levantou os corredores. Olha a Croácia. Pode fechar o sete a Croácia. A pancada. Deu mais uma defesa na China. Ela levantou a corte na punta. Conseguiu virar. Olha que jogo, Fernandão. Empatada. Ele na mão da Croácia. Na jogada número oito. A chance. Não é só a defesa. A defesa. É grande defesa. O excelente trabalhamento de quadro. E jogado. É algo que fez uma defesa importantíssima para o time da China. Olha o saque leve. Sem peso. A bola caiu. Um ponto na China. O time da Croácia está com problema. A infecção. Ela tomou muito mal nesse final. O sete. Segundo o split. Sete e ponte para o time da China. Passou de graça. Pode fechar o sete o time chinês. A bola na ponta. Bateu. Fechou. Fechou, deu o China. O segundo sete, Fernandão. Um jogo, hein? Jogaço, jogaço. Salternaram aí. Colocaram esse tipo de Croácia da China. E valeu aí principalmente o saque. O primeiro sete o momento que decidiu. O sete pode decidir. Eu sei. E aí. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltamos para o terceiro sete de Croácia e China. Sidney 2001. Odisseia Sport TV. Estamos mostrando para você, amigo assinante, que todo o Brasil, grande jogo de voleibol. Croácia e China. Você viu que partida sensacional nesse segundo sete. Croácia teve a chance de fechar o sete. A China duas vezes. E aí a China acabou fechando esse segundo sete, empatando o jogo em um a um final. E a China vem de derrota. Estados Unidos. A China foi 3 a 1. Então é muito importante essa vitória da China e da Croácia. E a Croácia vem de vitória 3 a 1 contra a Austrália. A Austrália é muito fraca no voleibol em dó. Não só no feminino contra o masculino. A gente está vendo aí a Barba Feliz e a Taxi 22 e 25. Uma performance altíssima. Principalmente o bloqueio sabe que vai para ela. Quer dizer, vai ter sempre um bloqueio duplo, um bloqueio triplo em cima dela o tempo inteiro. Uma coisa que o atacante atacar, um bloqueio simples, um bloqueio quebrado. Ela não. Agora o jogo é interessante, muito bom, um bom jogo de jogo. A equipe da China defende muito. E a equipe da Croácia não. Não tem grandes emoções, aquelas bolas rápidas. Não existe muita bola alta na ponta, alta no fundo de quadra. Apostando na performance de uma, dois jogadores só. Vai para o saque aí, o time da Croácia. No início desse terceiro sete. Agora a China defende. Levantada na ponta, bola forte do bloqueio. Deu defesa. Vai levantada. A Kukorovic. E aí a elite, que é a dona do jogo até o momento. É a dona da bola. A dona da bola. Aí o saque. A bola vem. Vem leve, mas sem peso, porque é difícil. E a defesa proada. Olha aí a pancada de longe da linha de três metros. Até o forte no fundo da quadra. O ponto do time da Croácia. Olha aí a defesa. Aí a elite. A pancada passou de graça. Nikolovic. Aí a pancada de longe da bola pra fora. Ponto da China. Olha aí. Olha aí. Dois a um, Croácia. Terceiro sete do jogo. Um a um em setes. Croácia venceu primeiro. A China venceu o segundo. Aí a subida. Jogada de meio. Jogada rápida. E a defesa chinesa passou de graça. Aí a levantada na ponta. Bola forte. Bateu firme na bola. Botou no chão. Ponto Croácia. Olha aí a defesa. O time da China. Bola levantada forte na ponta. Tá aí. Bateu explorou. Bloqueia no botão no chão. Mais uma, Fernanda. Mais uma. Bárbara de Lique. É a gana da bola. O tempo inteiro em cima dela. E ela trabalha diagonal, corredor. E a gente tem jogadora alta, forte. A jogadora que trabalha com muita camisa. Muito inteligente. Aí a jogada de ponto alto. Jogada da Liga. Primeiro seis do time. Na China. 4x2, Croácia. Defesa Croácia. Tem um levantamento. Mais uma vez. Bola forte na ponta. Tem tão virado a defesa. Seguraram agora ela, hein. É, agora marcaram direitinho ela. É exatamente cansada. Porque o tempo inteiro. O bala alto em cima dela. Olha aí. A bola também não foi muito essas coisas. Eu fiz o que eu mandei. Só lá abri um pouquinho. E a pancada mais uma dela. Tá vendo? Mais uma dela explorando o bloqueio. Mais um ponto da Croácia. O saca ali. Aqui, mate. Levantada a chinesa. Bola na ponta. Deu bloque. Bola no chão. Mais um ponto da Croácia. Ponto da Cebuquina. Número 11. Mais um bloco. Mais um bloco, hein. Jogadora número 11. Olha aí, ó. Mais uma vez deu ela no bloqueio. Outra vez. Vou insistir ali, Fernandão. Olha aí. Deu mais um bloqueio, mas foi pra fora. Aí o ponto da China. E a expressão da Guilherme. E a expressão da Guilherme. Aí o tempo solicitado. O Navarro é o primeiro tempo técnico. Oito. Oito, né? É. O primeiro tempo técnico. Oitavo ponto. O segundo tempo técnico. O décimo sexto ponto. E começa bem. Esse sete aí. A equipe da Croácia. Enfimando um bom risco. Trabalhando no meio do... Novamente a parda. E pique. Comandando aí o ataque. O procurador da China não me entendeu o passo. Esse passo aí. Elas jogam de volta e volta com a equipe do mundo. Três gols. Três gols. E novamente. Agora que ela vira lá. Eu podia realizar o levantamento. Eu tô atacado. Se lamentando aí. Seis. Olha o se lamentando. O jogador em elite. É a torcida croata. É a Croácia que tem um bom futebol, né? Uma Copa do Mundo. Ela tá muito bem. O Lula adora futebol. Tá cortada. Ela só passou pro outro lado. Vem a Croácia. O partido explorando o bloco. Vem de graça, hein? Olha só. Jogada no meio. Jogada forte. E aí o ponto. O time da China, hein? Essa bola esticadinha com a saída de rede é muito rápida. O Esporte TV 2. Você pode acompanhar, amigo assinante. Basquete feminino, Rússia e Polônia. O Esporte TV 1. Neste momento, o Esporte TV News. Todas as notícias do Esporte pra você. Olha aí. Passou de graça. Bola na quadra da Croácia. Ponto da China. Oito a seis. Ponto da U. Vai com o saco do time chinês. A defesa. Ela larga as dicas nas costas do bloqueio. Fica muito difícil pra chegar nessa bola, né, Fernandão? É, o bloqueio porque... Quer dizer, é a primeira vez que ela pinga. Pelo menos que eu tenha visto aí. Então, normalmente, a defesa fica toda frágica, concentrada, enganada. Agora, o chinês deve estar mais atento. Pode ser que ela comece e trabalhar essa pingadinha, essa meia batida. O saque na rede. E o ponto da China. Nove a sete, Croácia. É o terceiro sete. Uma a uma em setes. E a levantada, a bola no meio. Bola rápida. Mais um ponto da Croácia. Alerta, número um. É quem bateu aquela bola. Ela segura que não é um saque. Saca tá. Olha a jogada rápida no meio. A Croácia deixa desejar uma defesa, né, no nome do ganho. Mobilidade no quadro, movimentação. E aposta sempre no ataque. Porque o ataque é uma, duas jogadoras só. O ataque é muito. Cata no meio. Tem defesa. E o bloqueio mais uma vez, explorando bem. Ponto da Croácia. Esclavite, número dois, é quem bateu essa bola. Olha a pancada. A Neto explorou ali. O bloqueio dali. A Rússia vence a Polônia. No basquete feminino. Oitenta e quatro a quarenta e seis. A Rússia venceu a Polônia. Oitenta e quatro a quarenta e seis. Basquete feminino. Agora o juiz deu uma engolida ali. Venceu, sete, sete, até o gol. Passou pelo bloqueio. Perfeita, não funciona. Vai para o saco ali. A Rússia venceu. Mino, Rússia e Polônia. A Rússia venceu a Polônia. Oitenta e quatro a quarenta e seis. Para a batida, a bola forte, explorando o bloqueio. Mais um ponto da Croácia. A Rússia venceu a Polônia. Oito e cinco a pé. O Arázinho, a uma boa frente. Sem contar que a Xena. Lá que pode entrar. Lá que pode entrar. E pode ter algumas bolas. E pode se tornar novamente parede. Aí, o Rússia venceu naquela jogada. Vou chegar no bloqueio. E a próxima vez. Está valendo Tentou o toquinho Estava levantada na ponta Bateu, deu defesa da Croácia Vikorovic Está na batida Deu defesa mais uma vez da Sebuq Aí marcaram ela É, ela corta Colpa baixa Colpa baixa agora Tem que ficar esse braço lá em cima Olha aí, olha aí A China já chegando novamente Olha a China já encostando Aí levantada na ponta Bateu forte, pegou bem na bola agora Aí elite Colocando no chão, fazendo ponto para a Croácia É só uma posição legal Chegamos a entrar no campo A vantagem é boa Três pontos De nada É uma boa vantagem Agora ele tem quase defesa no meio É uma bola difícil Mais um pouco o chinês Vai e a chão Vai para o saque E a bola no meio Olha que inteligência Que inteligência dela Você vai notar que a levantadora Número 10 da quadra Principalmente ela trabalha Uma bola rápida pelo meio Bola alta na entrada Saída Agora pelo meio Utilizou novamente Mais um número 8 Bárbara Melhor atacante Mas uma meia bola Muita bola rápida E a China não A China é o contrário Vai lá Vai lá em cima E a China Quando passa Saída Principalmente Saída de rede Dois jogos Dois estilos Completamente Olha só Se esperava Que ela fosse Número 4 Número 4 Foi para pegar a pingada Atrás do bloqueio Ela furtou Tirou Tirou De agosto De agosto Aí fez o ponto Para a Croácia Olha só Número 7 25 23 Para a Croácia Seu segundo 7 28 26 Para a China Terceiro 7 16 Croácia 12 China Até o momento Eu acho Que o Brasil O volume do Brasil Hoje é muito superior A China E a do Águia Muito bom O Brasil Tem grandes chances De agosto Para ele Comer para a Coelhempira Ou pelo menos Com uma medalha Colação do Brasil No nível do Brasil Cuba e Rússia O mundial feminino Deu uma desnivelada Tem 30 equipes Somente 30 equipes Hoje vem Nesse quarto Intermediário Croácia Estados Unidos Itália Coreia Mas dificilmente Essas equipes Poderão derrubar Aí O Brasil O Brasil E aí Jogada O time da China Bola no chão Ponto da China O sacaneador Número 5 E aí Ele tentou Passou de graça A levantada Linda, linda Mola jogada Dois tempos atrás Pela pés O burrito lá Pulou, saltou Deu um dois tempos Sozinha com o burrito Achei o número 10 Cara de muita inteligência Tem o bar Que botou ali Passou de graça Olha só E olha quem resolveu O Ritchie E o Ritchie Mais uma vez Deu bloqueio Vai levantar Na ponta A bola Rápido Abatou O fundo da quarta Fazendo um ponto Proximidade Olha isso Dentro Dentro Muito dentro A bola dentro Essa aqui O Asa Comete erro Muito Antígena A ponta Gabri E quatro No ponto De repente Dá uma caída Olha só O Fábio No gerado É Normalmente Não passou E aí E aí Compreio Chino Nessa bola Aí É 10 Chegou batendo O meio Vai bater Uma chutadinha Atrás Eu sei que ele vai Mais rápido Ainda Uma chutadinha Atrás É 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 O empate Na China 18 A 18 A 18 É É É É Isso Tem Uma jogada Um time Muito limitado Senda Para Essa excepcional Jogadora Nº 8 O time Joga Depende Inteiramente De uma única Jogadora Nº 8 Depois O saque É É A gente tem volume de jogo, passou ali pelo bloqueio, difícil a cabeça da defesa, mas em cabeça, no caminho. Mais um saco de tiro da China. Bate na ponta para a gente. Olha só, ali eles te pegaram, daí foi fora a bola. Aí o ponto da Croácia. A defesa da China. A batida no final da Cábia, para a qual mais um ponto do time da Croácia, que dá uma reagir, Fernando. É verdade. O problema da China é essa ponta de rede, essa fase de rede. Porque o quadro com o rio alto consegue acontecer, mas o chinês solicita um tempo. Tem que passar. A gente chega no espaço da mão, joga de gol para a bola com o Pedro. Se for jogar a bala alta no volta, a gente vai sair. E as câmeras pegam a Lilith, a brincadeira. É. Olha lá. Oi, Bárbara. É a craque do time. O B.A. é a craque do campeonato. É a limpeza. É uma jogadora belíssima, né? Uma clássica. Uma jogadora muito bonita também. E aqui no Esporte V3, às 5 horas, final de equipes da ginástica masculina. 5 horas. Esporte V3, você amigo acidente. Mas coloquei os empates de 7 a 7. Contou a bola mais estricada no fundo, bateu forte demais na bola, bola para fora, ponto da Croácia. De novo ela no chão, Internatão, mais um ponto, do time da Croácia. Obrigado. 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 o time da Grácia pode fechar o jogo a China empata o quinto e decidido o sete o time da Grácia o time da Grácia o time da China o time da Grácia o time da Grácia o time da Grácia Obrigado. 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 Obrigado.